Hoje é o dia do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia da festa do santo rei Hoje é o dia do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia da festa do santo rei Eles chegam tocando, sanfona e violão Os bandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixaram eles, eles lembram até os bode É os bode da gente, é os bode merda É os bode da gente, é os bode merda Hoje é o dia do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia da festa do santo rei Hoje é o dia do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia da festa do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia da festa do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia da festa do santo rei Manda meio esquisito, mas é o dia do santo rei Obrigado.